Olá pessoal, você que é gestante, quanto tempo depois do neném nascer, que o bebê já tiver nascido, que você pode fazer seu teste de contato de lente escleral? Eu sou Thiago César, eu sou oftalmologista aqui em Belo Horizonte, trabalho com ceratocone, trabalho com lentes de contato aqui na Amplofitamologia, que é uma clínica muito focada no tratamento do ceratocone aqui em Belo Horizonte. E o que acontece? A gente sabe que a grávida durante o processo de gestação tem uma grande alteração hormonal e essa alteração hormonal ataca muito os colágenos no nosso corpo. Então o colágeno da córnea, os colágenos dos nossos ligamentos, enfim, a grávida está naquele período ali gestacional se preparando para receber o bebê, para receber essa nova vida que vem ao mundo. E o corpo muda muito com os hormônios da gravidez. E o ceratocone, ele pode alterar-se durante esse período da gestação, porque a gestação é um período com essa carga hormonal muito grande e o ceratocone é basicamente uma doença relacionada ao colágeno corneano. Então ele pode sofrer flutuações durante o período de gestação. E até quando que vai essas alterações? Não durante todo o período do puerpério. A gente sabe que durante 6 meses que a grávida ganhou o neném, ela está no período puerpera. Naquele período, devagar, devagar, os hormônios vão se retomando, o corpo se prepara para a amamentação do neném, ele se prepara para produzir o leite materno e vai regredindo os hormônios. Então ele tem uma estabilização geralmente em torno de 6 meses após a gestação. Então a minha dica aqui para as grávidas, que é um período muito longo, às vezes a pessoa é muito dependente de lente de contato, e infelizmente, se ela faz durante o período gestacional ou período de puerpério, que é após o nascimento, uma lente de contato, ela pode ter uma mudança nessa lente de contato após a regularização dos hormônios do corpo. Mas pensa, isso daí é uma flutuação que não é muito grande. E se a pessoa tem uma lente que não está muito ruim, ela aguarda esse período e faz depois que o período que já tem uma maior estabilidade. Mas a gente sabe que o usuário de lente de contato escleral, muitas vezes não tem outra opção para poder enxergar bem, e que aquela é a única opção. Então ainda que tenha uma alteração após o período de puerpério, ela faz a troca, que não vai ser uma coisa grave ela ter feito aquela lente ali, e às vezes ela necessita de um pequeno ajuste, mas não é uma lente tão discrepante. Então a gente deve avaliar muito qual é a situação daquela pessoa, qual é o nível de dependência que ela tem com as lentes de contato, para que ela não fique sem visão durante esse período. Imagina, uma paciente minha que perdeu suas lentes, teve alguma danificação, precisa trocar a lente, porque precisa, está na hora de trocar. Eu não vou fazer uma lente para ela, porque ela está no período gestacional, no período de puerpério, não faz sentido nenhum. Ah não, aquela paciente tem um óculos, dá para quebrar ali um galho, a lente não está tão ruim, e a gente pode aguardar mais um mês, dois meses, até esperar esse período de estabilização, e a gente vai por esse caminho. Tudo depende de uma conversa, depende de uma individualização de cada caso, mas saiba você, gestante, que usa lente de contato escleral, que a gente muda muito o hormônio nessa fase da vida, e esse daí é para preparar o neném, para preparar essa nova vida que está chegando, um momento muito bonito na sua vida, e que não deve ser um momento desesperador com relação à sua visão, porque depois do período de puerpério, depois que a criança já estiver maiorzinha, tudo fica bem, tudo volta ao normal. Aqui no canal tem uma série de vídeos falando sobre tratamentos de lentes de contato, com ceratocone, lentes esclerais, confira aqui no canal e inscreva-se. Eu sempre falo sobre oftalmologia, sobre lentes de contato por aqui. É um prazer ter todos vocês por aqui, gente. Até o próximo vídeo.